Tô maquiada? Tô arrumada? Não. Mas se eu não viesse agora, eu não ia vir nunca mais. Aproveitei esse tempinho e vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas da Natura mais recebidas pela Cintia Multimarca. Beijo, Cintia é maravilhosa, muito obrigada por tudo, pela confiança de sempre, de anos. Deixe o like, se inscreve no canal se você gosta da Natura. Se você é revendedora, se você é consumidora, tá? Se você gosta dos produtos assim como eu, porque eu sou apaixonada. Se inscreve, tem playlist aqui, tá, com minha amiga. Eu gosto que é revendedora, vai te ajudar, eu tenho bastante resenhas. Então se inscreve, fica por aqui e bora começar. Eu vou começar com as minhas comprinhas, tá? Vou começar com as minhas comprinhas, deixa eu cuidar que tem um produto aqui no quartinho. Ó, vou começar com esse kit aqui, é o Complexo de Olhos Nutritivos da Natura Plante, que eu gravei vídeo pra vocês de cabelando, usando eles. Gente, eu amei, amei de paixão. Peguei uma promoção, que ainda tá valendo, lá no site da Cintia. Peguei uma promoção do kit, muito boa. Testei, tem vídeo aqui no canal, eu já vou adiantando pra vocês que eu adorei, quero muito a máscara também. Então esse daqui eu comprei dela, tá? Esse kitzinho de Complexo de Olhos Nutritivos, Nutrição e Brilho. Comprei o shampoo e o condicionador com a Cintia. Aí eu comprei, o que é isso daqui? Ah tá, o meu shampoo de Murumuru, porque eu tenho condicionador. Mas o meu shampoo acabou, porque o meu shampoo sempre acaba primeiro, né? Porque eu lavo o cabelo três, quatro vezes, e as meninas também lavam o cabelo umas três vezes, e aí o shampoo acaba primeiro. Aí eu comprei o meu shampoo anti-quebra, de Murumuru, que eu amo, você sabe que a minha paixão da vida é essa linha. E aí eu comprei o shampoozinho porque eu só tenho o condicionador. Esse maravilhoso, que eu tava com saudade dele. Sabonete em gelo da Natura Faces, gente, esse sabonete é tudo na vida. Ele tira a maquiagem no chuveiro, sabe? E cara, esse sabonete é viciante. Tava com saudade dele. Aí tava na promoção também, eu peguei. Eu amo o sabonete, gente. Ele é muito meu queridinho, né? Quem me segue há mais tempo aqui sabe que ele é o meu queridinho da vida. E esse daqui é o perfume do meu pai. Eu comprei pra ele, pra dar o dia dos pais, mas ele não está aqui em São Paulo. Quando ele vier, eu vou dar pra ele. É o shampoo Natura Homem Neo. Gente, esse perfume, delicioso. Lembra que eu gravei pra vocês? A da amostrinha, que eu falei, gente, esse perfume, meu pai ia amar. É aquele lá mesmo. Eu comprei pra ele, ó. Pra dia dos pais. Eu vou bem colocar num saquinho que a gente já mandou, uma sacolinha bonitinha. E eu vou colocar aqui pra ele. Isso aqui a gente já me deu, essa sacolinha aqui. Isso que eu não comprei, não. Ó. Aí eu vou colocar o perfume do meu pai. E vou entregar pra ele, dizia dos pais, né? Já que, infelizmente, ele não está por aqui. Ele não mora por aqui, né? Olha, ele vem até os negocinhos. Aí eu vou arrumar bonitinho. E quando ele vier, a gente entregar pra ele, né? Será que ele vai gostar? O que vocês acham? Eu acho muito gostoso esse perfume. Eu achei ele maravilhoso. Eu achei ele com cara de homem rico. Cara de velho da lancha. Ó, deixa eu arrumar aqui bonitinho. Pera. Aí eu coloquei o saquinho, ó. Papelzinho, né? E aqui o perfume. Aí também tem aqui um de para. Olha aqui. De para. A gente já é muito caprichosa. E o lacinho, né? Pra amarrar aqui. Ai, meu pai vai amar. Gente, meu pai, ele ama perfume. E ele ganhou perfume no dia dos pais. Do meu sobrinho. Vai ganhar outro perfume. E ele fica se achando. Fica. Fala que ele é cheiroso. Que ele é isso, que ele é aquilo. Ai, Jesus amado. Pronto. Tá arrumadinho. Pra entregar para o meu pai. Tá, querida? Obrigada. Agora, meus amores. De comprinha foi isso. O perfume. Meu saborete. Meu shampoo da Murumuru. E o meu kit de óleos, tá? Essa foi a minha comprinha. Comprei da Cintia. E agora eu vou mostrar pra vocês os recebidos que ela me mandou. Maravilhosa. Tem aqui uma caixinha que é da Crer Trazer. Vou vir nessa sacolinha assim, ó. Isso lá. A Cintia é muito caprichosa, né? Aí, olha isso aqui. Gente, olha o tamanho disso daqui. O que será isso daqui? Dá pra ler aqui, né? Vamos ver. Contei uma tigela! Uma tigela. Eu já tenho uma, né? Aquela lá, assim, já tem uma. Que linda. Aquela primeira que você me deu? Ainda tenho. Olha essa que linda. Ai, que maravilhosa. Não vou deixar aqui em casa, não. Vou levar lá pro estúdio. Vou. Tenho duas. Tem aquela primeira que você me deu, tem essa daqui. Então, essa daqui eu vou deixar lá no estúdio. Olha que linda, gente, por fora. Por dentro. Porque também, gente, tem dias... Aliás, todo dia tem cafezinho pra minhas clientes. Mais de final de semana, eu gosto de fazer uma mesinha bem bonitinha pra elas, sabe? Comprei bolo, frutas. E aí, fica bonitinho, né? Essas tigelinhas, assim. Amém, gente. Lindo, maravilhoso! Esse aqui foi o meu crer pra ver. Ai, meu Deus! Eu e o meu desastre. O negócio que eu devolvi pro fundo do meu pai. Tigelinha crer pra ver. Maravilhosa. Adorei. Aí temos aqui uma sacolinha, ó. Pesada. Pesadíssima. Vamos ver o que tem aqui dentro. Olha aqui. Olha que gracinha, gente. Olha isso aqui. Olha que mimo. Olha que... Essa Cíntia... Essa Cíntia é muito caprichosa. E ela é assim em tudo, viu? Em tudo ela é assim. Você vai comprar com ela, as suas coisinhas viram tudo assim, ó. Cheirosinha. Bem higienizado. Sim. Ó, tô tirando aqui o lacinho. Ai, meu Deus. O que temos aqui dentro? Vamos lá. Vamos por partes. Primeiramente, ela mandou catálogos, né? Que eu adoro. Eu sempre peço pra ela... Eu peço pra ela colocar catálogos aqui dentro, ó. Ela colocou o catálogo do ciclo 15, do ciclo 14 e do ciclo 15, tá? Os dois ela colocou aí na bolsinha. Que eu amo catálogos. Eu vou conversar com vocês no Instagram. Aí nós temos... O que é isso? Corretivo. Esse é meu, tá, Ellen? Só pra te falar. Corretivo Natural Una. Ai, aquele novo. Meu Deus. Meu Deus. Teremos resenha. E essa cor mesmo, hein, Cíntia? É. Um pouquinho mais clarinho, né? Que eu gosto. Pra poder iluminar. A cor que ela me deu foi a 27N. Bom. Nós vamos fazer vídeo, tá? Vamos fazer vídeo desse lindo. O que é isso, Cíntia? Tacumã. Poupa para o corpo de tacumã. Ai, que delícia. Meu Deus. Olha. Vamos ver o cheiro. Deixa eu ver se tá aberto, né? Ai, que delícia. Que gostoso. Hum. Ai, vou colocar ela no banheiro. Ai, que gostoso, Cíntia. Ai, que gostoso. Delícia. Eu amei essa embalagem. Eu achei melhor assim, ó. Pra viagem. Ai, ela é ótima pra viagem. Mentiroso. Mentiroso é muito gostoso. Ai, o que é isso, Cíntia? Sabonetes. Sabonetes também de tacumã, né? Porque a gente gosta de quê? A gente gosta de kit. A Cíntia sabe que gostamos, que amamos o quê? Kit. Ela mandou sabonetes. Sabonetes de quê? Também de tacumã. Ai, cheiroso. Olha. Hum. Ai, aquele kit, ó. Tem um sabonete esfoliante. Olha que delícia. Hum. Ai, cheiroso. Ai, gente. Nossa, não aguento. Vocês sabem que eu sou louca de sabonete, né? Que eu amo ganhar sabonetes. Quer me tia feliz? Me dê um kit de sabonete. Eu vou estar assim, ó. Realizada. O que mais que temos aqui? Acho que é por último. Não, ainda não. Pera aí. Vamos ver o que que é isso. Tacumã. Polpa para as mãos. E veio uma ótima hora, Cíntia. Porque tá acabando todas as minhas polpas. Todas. Tá acabando. E agora tem essa daqui. Gente, ela mandou o kit completo. Tá com mão. A polpa. O sabonete. O creme para o corpo. Meu Deus, gente. Que coisa linda. Tudo tão cheiroso. Vou passar meu creme. Pera. Ó. E aquele bem natural. Bem tradicional, ó. De alumínio. Que eu confesso pra vocês que eu gosto mais daquele de plástico. Porque eu acho que a gente chupa tudo que é produto. Não desperdiça nada. Ó. É uma polpa mesmo. É uma manteiga isso daqui, gente. É uma manteiga. Cheiroso, olha. Ai, hidrata, né? Como hidrata a mão na gente se poupar? Não. Falem o que quiser. Pra mim, um dos melhores cremes de mão que já usei na vida foi esse da Natura Ecos. Melhores cremes de mão são da Natura Ecos. Gente do céu. Que coisa boa. Hum. Que cheiroso. Adorei, sim. É delicioso. Esse daqui eu vou deixar na mochila do curso. Vou deixar lá. O que mais que temos aqui? Que é isso? Perfumes. Luna Coragem. Deve ser o lançamento. Vou abrir já. Minha mão tá escorregando agora, ó. Vou abrir pra gente sentir o cheirinho do Luna. Luna Coragem. Olha. Vamos abrir. Vamos ver se tem o nosso cheiro. Eu acho que tem o nosso cheirinho. Aquele cheirinho docinho. Que a gente gosta de mulher. De mulher rica. Ó. Aí tem mesmo, gente. Ai, que delícia. Que docinho, né? É muito doce. Hum. Mas é aquele doce chique. Ai, Cíntia. Para com isso, amiga. Eu não tô podendo. Vai gastando dinheiro. Olha que delícia. Nossa, amei, gente. Hum, hum. Delicioso esse perfuminho. Muito mulher rica. Muito. É doce. Marcante. Mas é gostoso, sabe? Mulher chique. Aí tem mais dois aqui, ó. Ela mandou biografia encontros. Mas vamos testar também. Porque a gente quer testar todos os perfumes que é lançamento, né? Biografia encontros. Vamos ver. Pela embalagem, eu tô achando que ele é cítrico. Parece, né? Não sei se é. Vou colocar mais pra cá pra não misturar com o outro. É masculino. Ele é masculino. Hum. Gostoso também, viu, gente? Eu chamo que ele é feminino, mas não é, não. Ele é masculino. Muito gostoso. Ai, que delícia. Cheiro de homem também. Cheiro de homem de velho rico da lancha. Muito gostosinho. Muito, muito, muito. Ai, gente. Não dá. E o outro que ela mandou por último foi o Ilia Plena. Esse é feminino, né? Esse é rosa, então deve ser feminino. Sim, senhora. Vamos ver se também... Rosa, assim, as cores fortes, assim, ó. Quando eu vejo cores fortes, assim, ó. Eu já sei que o perfume é o quê? Doce. Doce como mel. Ó, vou colocar no outro braço aqui. Vamos ver qual que é mais gostoso. Se é o Ilia ou se é o Luna. Qual que é mais gostoso. Ai, gente, agora. Ai, não sei. Ai, eu... Pera. Ai, eu acho que eu vou ficar com esse. Com o Ilia. Né, Cintia? Mas a minha cara, Ilia, né? Ai, gente, uma delícia. Mas é doce, doce, doce. É bem doce. Bem doce, muito gostoso. Ai, eu fico... Entre ele e o Luna. Eu fico com os dois, na verdade. Mas esse daqui, acho que tem mais a minha cara. Adorei, Cintia. Que delícia esses perfuminhos, essas amostrinhas. Vou deixar aqui próximo, porque eu vou pra escola com ele. E temos também aqui... O que que é isso? Máscara facial da Natura Faces. Hidratante Refresh. Máscara facial. Olha aqui. É lançamento também, essa máscara, né? Meu Deus. Máscara facial hidratante. Hidratação por até 24 horas e para todos os tipos de pele. Com textura em gel. Para uma hidratação imediata. Refrescante, profunda, com ação antipoluição. Antioxidante. E que devolve a luminosidade da pele. Claro que eu vou tomar um banho. Agora eu vou lavar meu rosto e vou usar. Olha, assim, ó. Em gel mesmo. E é cheiroso, bicho. Hum, muito cheiroso. Muito gostoso. Vou tomar um banhinho e vou usar com vocês. Vou postar lá nos stories. E por último, o que que é isso? Cero para as unhas, cutícula. Pera, deixa eu ler direito. Cero, unhas e cutículas. Tá? Fala que é o quê? Deixa eu ver se... Deixa eu ler para vocês. Com alta concentração de óleos naturais. Como a macadâmia, o gergelim e a castanha. Que é rica em óbiga 6 e 9. Que contribui para a hidratação intensa das cutículas. Que tudo. Deixa eu ver se tem... Ai, gente, que coisa chique. Olha aqui. Nossa... Ai, meu Deus. Por que que eu sou assim? Sai muito produto, tá, gente? Cuidado na hora de apertar. Porque sai bastante produto. Aí você sai fazendo isso, ó. Ai, meu Deus. Que coisa chique, Cintia. É legal fazer sabe quando? Antes de dormir. Ó, é uma vez que você aperta. Você consegue passar em todos os dedos. Das duas mãos. Ó, tá vendo? Fica hidratadinha assim. O meu modo de usar eu nem vi, né? Aplico sobre as unhas e cutículas. Massageando em movimentos circulares. Até a absorção completa do produto. Então, você passou aqui e aí vem. Que delícia o meu cheiro. Cheiro de nada. Não tem cheiro de nada, gente. Não, tem um cheirinho sim, mas não é um cheiro ruim, não. Um cheirinho diferente. Mas não é ruim. Ó. Aí passa e faz assim, ó. Movimentos circulares. É legal fazer isso. Não, acho que eu vou tomar banho, né? Por isso que eu não coloquei na outra unha. Mas, cara, que delícia. Olha que gostosinho. Todo dia fazer isso daqui, tá? Aí fica bonita, fica forte. As cutículas hidratadas. Cíntia, mulher. Cíntia, mulher de Deus. Amei tudo. Tudo e mais um pouco. Tudo maravilhoso. Muito obrigada. Vou gravar resenha, vídeo de tudo. Em nome de Jesus, vou gravar logo. Gente, a vida tá muito corrida. Eu vou explicar pra vocês rapidinho. Porque eu tô estudando de manhã. Aí, à tarde, eu vou pro estúdio direto. Não vou nem pra casa. Não, eu mostro na rua. Eu vou direto pro estúdio. E fico lá no estúdio à tarde e à noite. Então, por isso que tá uma correria danada. Até pra editar os vídeos. Tá difícil porque eu chego muito cansada, né, gente? Eu chego cansada e quero capotar. Agora, por exemplo, eu acabei de chegar. Mas eu falei assim, eu vou gravar uns vídeos pra elas. Que se não, eu não gravo mais. Então, vocês me perdoem. Tenham paciência comigo. Eu até consegui me organizar. Tá bom? Por causa dessa correria mesmo. Que eu tô um pouco sumida. Tá? Minha vida. Gente, Cintia tem uma lojinha muito da boa online. Tá tudo aqui embaixo na descrição. Então, vocês podem receber via correio. Ou se encontrar com ela aqui em São Paulo. Linhas de trens e de metrô de São Paulo. Cintia vai até você. Tá bom, meu amor? Tenho muitas promoções. Muitas coisas boas na lojinha dela. Gente, é sério. É real. Vale a pena ir lá na lojinha. Lá no site. Dá uma visitada. Fazer sua comprinha. E combinar com ela aí a entrega. Tá bom? Minha coisa linda. Comenta aqui se você gostou da minha comprinha. Se você gostou do meu recebido. Os produtos que vocês já têm. Ou que vocês querem a resenha primeiro. A gente se encontra no próximo vídeo. Tá bom? Vai no meu Instagram também. Vou postar fotinhas por lá. E é isso. Minha coisa linda. Um beijo nesse coração cheiroso. A gente se encontra aqui amanhã. Te espero. Tá bom? Beijão. E até lá.